O musa do meu fado O minha mãe gentil Te deixo consternado No primeiro abril Mas não ser tão ingrata Não esquece quem te amou Em tua densa mata Se perdeu e se encontrou Ai, esta terra ainda vai cumprir seu ideal Ainda vai tornar-se um imenso Portugal Sabe, no fundo eu sou um sentimental Todos nós herdamos no sangue lusitano Uma boa dosagem de lirismo Além dessa, claro Mesmo quando as minhas mãos estão ocupadas em torturar Desganar, trucidar Meu coração fechou os olhos E sinceramente chora Com avegas na caatinga Alecrins no canavial Licores na moringa Um vinho tropical E a linda mulata Com rendas do alentejo De quem numa bravata Arrebata um beijo Com rendas do alentejo 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 Com rendas do alentejo